Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Lembrando que é um vídeo extra hoje. Um vídeo desta nova série ou dessa nova saga que nós criamos. A gente criou uma playlist pra responder as perguntas mais frequentes aqui do canal. Então a pergunta de hoje, que é muito frequente, aliás, é como vocês fazem pra lavar e secar as roupas na estrada? Vocês têm peças que não precisam ser passadas? Essa segunda eu achei engraçada. Vai lá, como é que é a primeira? Como faz pra lavar roupa? Normalmente, a gente acumula roupa e lava quando tem uma máquina de lavar na casa de algum amigo, na casa de algum parente, que a gente esteja passando no caminho. Mas, às vezes, acontece de não ter a máquina de lavar, de não ter um amigo, de não ter o parente. Então a gente parte pra alguns planos alternativos. A gente tem um balde aqui. Na verdade, temos também algumas caixas onde nós usamos de balde e ali lavamos a nossa roupa. A gente bota a roupa ali, coloca o sabão, bate, bate, bate. Piadas se repetindo aqui nesse canal. Então a gente lava na mão mesmo, ali no posto de gasolina, pega lá água. O posto de gasolina sempre tem uma torneirinha lá que ele disponibiliza. A gente vai lá, enche o balde e lava dessa forma. Ele torce e pra secar, como é que faz? Aí a gente tem que pendurar. Ou a gente pendura, a gente tem um varal aqui que a gente leva na Kombi. Ou penduramos no varal e colocamos no sol. Ou quando não tem sol, quando tá chovendo, quando é algum dia assim que não tem como colocar a roupa do lado de fora, a gente improvisa um varal aqui dentro mesmo pra colocar as roupas pra secar e torcer pra secar, né? Porque às vezes demora bastante tempo. Principalmente quando a gente tá em movimento. A gente bota um varalzinho aqui dentro. Esse varal que a Stephanie tá falando é aquele de pezinho que abre, sabe? É normal. Todo mundo tem aí na sua casa. Outra coisa que a gente faz muito também, assim, a gente já falou no outro vídeo. Não pode ter vergonha. Pra viver na estrada, pra morar em posto de combustível, não pode ter vergonha. Então a gente estica uma cordinha aqui no nosso todo e a gente faz um varal no todo e pendura mesmo no posto de gasolina. A gente escolhe um lugar, obviamente, que não vai incomodar, que não vai atrapalhar ninguém. Para num cantinho lá, onde tá batendo sol, pendura ali. Eu vou ficar duas horas, três horas trabalhando. Às vezes a gente fica dois dias, três dias parado no posto de gasolina. Então a roupa fica ali secando. Outra opção que existe também, a gente nunca usou, mas já vimos. Alguns postos de gasolina têm a opção de lavanderia. Principalmente postos de caminhoneiro. Os caminhoneiros também passam pela mesma situação que nós, né? Eles sujam a roupa e depois não tem onde lavar. Então os postos de caminhoneiro às vezes têm essa opção. A gente acha ela um pouco acima, né? Um pouco cara. Em cima da média, né? Do valor pra gente, no momento. E a gente sempre deu um jeito de lavar as roupas sem precisar usar esse serviço. Mas se um dia a gente precisar, se der uma emergência, preciso lavar essa roupa, tá chovendo muito, não tem sol nenhum, a gente vai pagar o serviço pra lavar e secar a roupa na lavanderia. E fora do Brasil, principalmente na Argentina, eu já ouvi falar que lavanderia, sim, de você mesmo lavar e secar numa lavanderia, é bem acessível. Bem mais acessível. Mas assim, aqui no Brasil é porque também tem a questão da gente, entende, né? Que tem que ligar a secadora, gasto maluco, tem todo um gasto. Então assim, alguns postos tem lá, a própria lavanderia do posto tem lá. Cada peça é 3 reais, cada peça é 2 reais. Então você leva ali 10 peças, 20 peças. E é dessa forma. Mas nós sempre optamos por lavar na mão, se for preciso, ou preferencialmente lavar aí na casa de algum amigo, de alguém que acompanha o canal, alguém que convidou a gente, é dessa forma que a gente faz. Agora, a outra pergunta é, vocês têm peças que não precisam ser passadas? Na verdade, a pergunta deveria ser, vocês têm peças que precisam ser passadas? Então, até precisaria, mas a gente não passa. A gente não passa roupa. Na verdade, eu acho que todas as nossas roupas precisariam ser passadas. Mas desde que a gente morava em casa normal, a gente não tinha muito costume de passar roupa. só que se estivesse muito amarrotado ou se fosse trabalhar, a gente era fotógrafo de casamento e tal. Então, a gente passava a roupa para ir bonitinho. Mas era bem difícil, bem difícil. Estica com a mão aí, vamos embora. A gente sempre dá preferência para roupas tipo essa daqui, roupas que você vestiu e ela não fica amassada. Tipo, a roupa do Luiz, ela não está amassada, ela não foi passada. Então, a gente sempre dá preferência para esse tipo de roupa. Aquelas roupas que você fala assim, e aí, essa roupa aqui eu vou ter que passar toda vez que eu for usar. A gente nem compra, a gente nem usa. É, roupas de microfibra, roupa que seca mais rápido para lavar também, quando pode dar essa preferência. A gente acaba optando por roupas que são fáceis de lavar e fáceis de secar. Essa foi a dúvida, então, de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, pessoal, um vídeo extra, rapidinho aí, justamente para ser rapidinho mesmo. Compartilhe esse vídeo aí para ajudar a gente. Nós moramos em uma Kombi, a Kombi chamada Lavanda, nós estamos aqui dentro. Vem nos assistir, se inscreve no canal aí, confere a sua inscrição também, se você está inscrito, que o YouTube tem hora que ele desinscreve a galera aí para o que ele quer. Por favor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com o amigo, se inscrever no canal. Um grande beijo no seu coração, até a próxima dúvida. E... Paz!